Música Antes de eu gostaria que passassem da cara dele, em que condições estamos na cidade? Música 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 Está tudo bem? Sim! As aulas estão a correr? Sim! Estão a aprender? Sim! Onde aprenderam a o que? A gente tem que ir a fazer? A gente tem que ir a fazer? É que é preciso saber que mesmo com as universidades também estão aqui todos para estudar, não é? Sim! Nós temos que ficar pra ver de perto, a vossa dificuldade, não é fácil ficar aqui, acho que vai ficar aqui, mas são meninos fortes, os abicanos muito fortes, estamos de parabéns. Com a vossa presença, este é o momento que eu tenho de termos as salas com o tempo. Nós também acreditamos que conseguimos resolver os problemas, contamos com a ajuda de todos os moçambicanos, na verdade nós estamos aqui pra ajudar o nosso governo. Temos que ter consciência de que o país faz-se quando nós nos ajudarmos uns aos outros, não podemos só ficar à espera do governo. Então, o gabinete de responsabilidade social da preta negra, da Marlene preta negra, vai juntar todo, todo o Moçambique para resolver este problema. Nós, com a vossa presença, vamos juntar a nossa luta, para ver se conseguimos cobertura, vai estar na piauna e nas janelas. Eu quero que cada menino fique a orar para que Deus concerta. Eu quero que cada menino seja em presente a busca de Deus para que eles nos ajudem a cumprir esta 상황. Promete? Sim. ! Então, já deu certo. Aplausos Aplausos De agilizar conosco Pelas formuleções precárias Aplausos Nós nos encontramos Então, Elas Em parceria Com o nosso governo Com os nossos pais Com as nossas mães Então, Elas Para também lhe ajudarem na cobertura das nossas salas e ela é testemunha que os meninos são fortes apesar de a sala não estar coberta totalmente, os meninos não ficaram em casa, estão aqui para aprender, não é verdade? Então, nós estamos agradecidos com a presença de Deus. O Estado está aqui conosco, dizer que é muito difícil estudar com a chuva mas estudamos também, Deus graças a Deus eu vou falar para a nossa amiga que eu vou entrar agora para a comissão imaginem vocês a criança que senta aqui neste lugar quando está chumendo como é que ela vai se concentrar para aprender a matéria? vejam com os nossos próprios olhos as salas fizeram feitos de pintura desde 2006 e este os meninos estão à facilidade do nosso aposso e então mais matéria do nosso amigo vamos mudar as nossas mãos e vamos fazer a nossa contribuição para reabilitarmos essas salas são seis salas nós precisamos de chapa precisamos de janelas então quero pedir a todo o povo nos atacar para que comece a pensar nessa situação como é que podemos tirar essas crianças dessa situação triste mudar sem conversar é muito difícil como é que podemos e as carteiras estragaram-se quando aconteceu o vendaval dentro da válvula ok nesta sala sai o truco exatamente um dia sorrir ver um dia sorrir 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 vamos depois registrar registrar essas necessidades estérilas que estão e vamos tentar ver uma só coisa o que podemos fazer está claro o que podemos fazer nós contávamos coisas e coisas nós contávamos como tudo moçambicanos estamos com todo moçambicano se cada um de nós puder tirar um pouco daquilo que tem a união faz a força assim então é possível que a gente consiga depois chegar esta situação mesmo os próprios pais das crianças tem que estar envolvidos a preparação já a gente tem que criar aqui para as minhas crianças que não ainda com o mês não ainda pelo colar vamos ver vamos comer papa daqui a nada ao amanhecer escuto tua voz aqui e a tarde a chegar teu cansaço eu vou tirar minhas mãos em teus pés basta uma palavra muito bom o meu papa é muito próximo é muito quente mas não não do teu jeito vou cantar e fazer a canção ao nome são garidinha com a cozinha com a onde vou ninguém é pampa pampa messia pampa pampa jeová aleluia 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 sorrir 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 aqui é a onde? encontras o que? então é KSANT a KSANT me puxou mantei aqui porque queria nos mostrar aonde eles compram planos Música Ok, muito obrigada. Música Fiquem bem, continuem com Deus e ajudando. Música Aleluia! 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 recorra conforme deve ser, conforme aquilo que é recomendado para que as crianças possam aprender. Mas aqui já temos mais um ponto que gera o nosso retrocesso devido à situação em que as salas se encontram. Durante a noite de ontem choveu, essa sala, por exemplo, não podemos usar, embora tenhamos o quadro e algumas carteiras alfabetáveis, mas nessas condições não vale a pena, tivemos que ter as aulas fora do vento e com este frio, nossas crianças têm passado por maus momentos e para o nosso próprio trabalho também, o nosso material, a nossa prestação, é sempre um transtorno quando por algum motivo tem vindo ter as aulas devido às condições em que as salas se apresentam. A escola encontra-se a funcionário em precárias condições desde outubro de 2016 que sofreu o Vendaval. As crianças estudam nas sombras porque o Vendaval virou um teto de seis salas e as carteiras também ficaram danificadas. aqui, apelo à sociedade moçambicana, no geral, para que adira ao programa da minha querida mãe Marlene, Programa Ajuda a Moçambique, para que toda a comunidade dê a mão, dê a sua contribuição, porque a União faz a força aos empresários do Distrito da Manhissa, ao Conselho Municipal e à própria comunidade de Chiburipi, para que essa comunidade dê a sua contribuição, para que, com a ajuda da mãe Marlene, consigamos cobrir estas salas. muito obrigada. Estamos aqui, a Ajuda Moçambique está aqui a ver de perto a situação real da escola de Chiburipi. esta escola sofreu de um Vendaval em 2016 e as crianças estão a estudar nestas condições que já mostramos. Eu queria aqui, mais uma vez, pedir o vosso apoio. Como sempre, a Ajuda Moçambique funciona de mão em mão, que estamos juntos, fazemos a força. Então, eu quero pedir o apoio dos empresários, os que já me apoiam. Aqueles que ainda não apoiaram, esta que é a oportunidade de apoiar esta escola de Chiburipi, que tem seis salas, sem cobertura e sem janelas. Então, nós estamos no inverno, imaginem as crianças, ou a criança que senta aqui, imaginem quando começa a chover. São os livros que se molham, os cadernos que se molham. Então, eu quero pedir que todos se sensibilizem com esta situação. Ajuda Moçambique, mais uma vez, vai lançar a campanha de apoio à escola de Chiburipi. Espero que cada um de nós possa contribuir com o pouco que quiser. Porque, para ajudar, nós não precisamos de ter muito para dar, mas precisamos de ser muitos para dar. Então, se formos muitos, poderemos resolver esta situação em pouco tempo. Conto convosco, meus amores. Conto convosco, Moçambique, para mais uma ação e ajuda a Moçambique. Ajuda Moçambique. Ajuda Moçambique. Ajuda Moçambique. Obrigado.